O Panal 8 vem com uma perda de 10, 25 de cintas O Leza no tempo de 10 recebeu o cintas, 25 de cintas Vamos aguardando o alinhamento ainda do Panal A gente vai aguardar o cintas para frente, não? O Panal agrediu e fica um pouco mais complexo para acender ao longo do cintas Vamos fazer o passeio E atenção, atenção O Panal é um evento que a gente tem de cintas Foi o PRADAO O PRADAO O PRADAO